Fala galera da G1! Vê só como é fácil agora calcular o NDVI utilizando aqui as bandas do Sentinel-2. Primeiro, você seleciona aqui as bandas que quer carregar e no caso aqui a gente vai usar as bandas 2, 3, 4 e 8 referentes ao azul, verde, vermelho e infravermelho próximo. Seleciono elas, clico, seguro e arrasto e levo para dentro do QGIS. Quando aparecer aqui mais copiar, aqui vão estar as nossas bandas. Agora eu vou fazer uma composição chamada RGN, a partir da banda vermelha, verde e infravermelho próximo utilizando a ferramenta do plugin LF Tools, composição RGB. Na ferramenta, basta escolher as bandas R, que corresponde a banda 4, a banda G, que é a banda 3 e a banda B, que vai ser a banda de infravermelho próximo, que é a banda 8. Então é só clicar, segurar e arrastar. Depois disso, é só ir em executar e aqui está a composição RGN. Olha que interessante. Para fechar, nós vamos calcular o índice utilizando a ferramenta de aritmética de bandas. Vou dar dois cliques nela. A gente vai selecionar justamente essa composição que não é RGB, ela é RGN. Vou renomear aqui. E agora, a gente vai simplesmente selecionar aqui. Observem que a fórmula já está prontinha para você copiar. Dou Ctrl C e vou colar a fórmula aqui. Depois disso, é só clicar em executar. E aqui está o índice calculado. Para fechar, vamos aplicar uma simbologia falsa cor. E aqui está o nosso NDVI. Olha que bacana. Então é isso. Se você gostou da dica de hoje, curte, compartilha e não deixa de me seguir.